A ideia é isso aqui, que a gente repita isso daqui umas vezes, que a gente fica numa batida e, caramba, tem que pegar as mesas. Eu vou devolver, só me não tinha isso pra você ser, não sei. O negócio é que é cultural, porque ele nem fica abóbora, né? 10 horas é porra. Não, só bater o copo na mão, isso aí não vai ser problema. Isso vai pro YouTube, tá? Você sempre fala daquela história, daquela história da gente, vem cá, por favor. É... Nossa, tímido pra caralho. Ele falava várias vezes, ele deixava constrangida da maneira que ele falava, mas, assim, isso motivou, essa situação do Macedo, em todas as situações, motivou o que a gente faz hoje. A gente tava falando com o Branco aqui, com o Branco aqui agora. O Macedo ganhou o concurso de melhor poesia e melhor performance no Sesc em 98, no começo de 98. E aí nós saímos juntos do Sesc, a PF, mandando o Guilherme Boquetá, até o Del Mar de Iá, atrás da Prefeitura, onde hoje a gente almoça com a galera lá. E, assim, foi pra tomar cerveja e tal, e aí o Macedo com os prêmios na mão. Ele fala isso de uma maneira muito... Não, não fala do jeito que você fala, né? Não fala do jeito que você fala, por favor, que não é bem isso. E na hora de ir embora, o Macedo trouxe grana de passar, depois, foi lá, tá contando, paguei, por acaso, tá congelando aquele dia, paguei a cerveja, para a gente comemorar a vitória. E na hora, o Macedo tava sem grana de ir embora. Aí, não sei lá, vendo o cara, assim, mas é um absurdo, assim, completo absurdo. Uma coisa que marcou. Não, mas, assim, ele fala de uma maneira muito... Ah, meu padre, não sei se é brincadeira. Não, é absurdo demais. A qualidade da cultura que as pessoas fazem na região, ganhar os prêmios, ter o reconhecimento do troféu, e a gente não ter o reconhecimento da sobrevivência. Isso é... vamos romper, parar com esse negócio. Ninguém aqui vai viver de luz, né? Não que seja do ser mercadológico, mas, assim, o reconhecimento também dá a vida digna ao poema. Não, 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 não tem, ele fez, não foi feito, não foi feito, não foi feito, não foi feito, não foi ali, era companheiro, parceiro, tava ali na hora, companheiro de... Conta a minha versão, gente. Não, não, não. Quebra o protocolo. O que acontece é o seguinte, o que marcou, o que marcou é o seguinte, era um absurdo, era um absurdo, eu estar saindo do SESC com dois troféus, entendeu? E não ter nem dinheiro da passagem, não era pelo dinheiro da passagem que ele me emprestou, entendeu? A atitude dele, naquele momento, foi a única pessoa que me ajudou a voltar pra casa com dois troféus, e voltar pra uma casa, pra uma família, que não agitava no meu trabalho, mas perdi tempo com isso, se não dá pra comprar feijão, se não dá pra comprar arroz, era o que a minha ex-esposa falava, e eu chegava com um troféu durinho, um troféu, com um troféu na mão, eu só consegui chegar porque o cara pagou a passagem, então, isso é isso, me marcou, né? E hoje em dia, às vezes, eu ganho um troco pra poder falar uma poesia no lugar, pra ir cantar, quanto mais, quanto é com poesia, mais ainda, eu lembro dele, entendeu? Então, o meu primeiro cachorro foi a passagem que ele pagou hoje. Gente, é um absurdo, eu tenho que romper com isso mesmo. Hoje, tem lugar que eu faço questão de ter lugar que eu vou, eu posso ir numa igreja, num centro espírita, em qualquer instituição, e num momento tal, falar na frente, e tem lugar que eu faço questão de cobrar. Toda vez que eu cobro, eu lembro dele, entendeu? Toda vez que eu cobro, tal, bom, né? É sim, então, é, marcou, eu vou com uma coisa e tem que romper com esse paradigma, né? Uma vez também, eu tava numa reunião junto com o empresário do Naucoaçu, aí quando eu lançar um vídeo, aí, no mesmo momento que tiveram a ideia de fazer um vídeo sobre o Naucoaçu, já pensaram, ó, quem é que vai cantar a música? Ah, Daniel! Mas enquanto é, não, nós já vem no amor, agora a gente tem que acabar com isso. Ela vem no amor, não, gente. Eu venho de uma escola de pensamento em que o artista tem que ganhar, e todo mundo vai receber no vídeo, porque o Daniel tem que ser no amor, né? No mesmo dia que eu encontrei o Daniel e eu, até com ele o fato, entendeu? A gente tem que romper com isso, né? E uma coisa interessante, eu comecei com uns prefeitos da Baixada, aí, há pouco tempo, até duas semanas com o prefeito da Baixada, não, mas a gente traz os artistas locais que vêm no 0800. Sério? Isso pensamento é de duas semanas atrás. Tá? Calma. Você vai daqui, Márcio? Não, eu estou falando o seguinte, não é criar uma coisa nesse cenário, mas é reconhecimento da sobrevivência, cara. Então, assim, quando a gente pensa com causa, e vai pensando a cada dia, é assim, é dar acesso a quem diz César, pelo amor de Deus, entendeu? Tem gente produzindo coisas maravilhosas de trabalho na Baixada Fluminense e não consegue sobreviver, não é tomar o eixo que os 12 anos falaram, não. Sobreviver não é tomar o eixo do uísque, né? Da sua arte. E aí, quando o poeta não vai lá fazer a arte, passa os caras no carro prata e fuziam 12, 10 ali embaixo pela rua, mais 3 ali na frente. Quando você não leva uma coisa positiva para o lugar, acontece isso. E é muito mais barato que botar um tanque dentro da comunidade. Então, o que a gente está querendo com causa agora, daqui para frente, é isso. É fazer reunir meia dúzia de pessoas e fazer essa incursão numérica. E, ao mesmo tempo, reconhecer tal Silvio também, que é uma pessoa que tem, caramba, um respeito monstruoso, tem um bloco maravilhoso, entendeu? Tem o Daniel, não sei o que, mas a porrada de gente está baixada. O Robson Lui, mas você fala de estágio, tem gente demais. Tem a galera nova que está chegando. Galera nova. Eu estou falando da Tascapura, não é? As bichas é velhas. Trazer dúvida aqui, não é? Não, cara aí, moleque. Eu estou no Brasil. Eu só quero destacar com vocês, não. Dei a volta. Valeu, valeu. Dei a volta. Eu vou entrar, minha sexta neta nasceu agora. Sexta neta. Ele nasceu agora, essa semana. Hoje é... O que atuou mesmo, amigo? Não, meu outro filho está esperando meu sétimo, minha sétima neta. Eu tenho cinco netas e um neto, e agora vou entrar ao sétimo. A gente vai ter que mais ou menos encerrar pelas bênçãos. Eu vou pegar esse vídeo. Valeu. A gente vai ter que mais ou menos encerrar pelas bênçãos. A gente vai ter que mais ou menos encerrar pelas bênçãos. Vai ficando 39 anos amanhã, velhão. Vai gostar, mandando sua cerveja e tal. Mas tem que levar a bênçãos. Tem que levar.